O projeto do Poder Legislativo atende crianças, adolescentes e adultos de forma gratuita, garantindo acesso à cultura, lazer, inclusão digital e qualificação profissional. O Dia do Teatro é celebrado nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, em todo o país, após a data ser instituída pela Lei Federal nº 13.442, barra 2017. Em Roraima, a Assembleia Legislativa é um dos órgãos públicos responsáveis por garantir o acesso a essa arte, por meio do Centro de Convivência da Juventude, que promove atividades de cultura, lazer, música, esportes, inclusão digital e qualificação profissional. Cerca de 40 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos mergulham na magia do teatro durante as aulas que ocorrem de segunda a quinta-feira, no período da tarde, no Polo Buritis, em Boa Vista. As turmas são divididas por faixa etária e cada grupo tem duas aulas por semana. O bom desempenho escolar, a autoconfiança e a postura são algumas das mudanças comportamentais observadas nos alunos que frequentam as aulas de teatro na unidade, como destacou a professora Júlia Barroso. Eles relatam que enfrentam menos dificuldades para apresentar trabalhos em sala de aula e melhoram a interação social. Alguns alunos chegaram mais tímidos e retraídos, mas mudaram isso com os exercícios ao longo do ano, afirmou ela. A professora também mencionou que o aprendizado adquirido nas aulas contribui para a resolução de conflitos, bem como para o desenvolvimento da obediência e pontualidade. Incentivamos eles a aprenderem também a lidar com os problemas do cotidiano. São ensinamentos importantes que levarão para a vida adulta, acrescentou a professora. A dinâmica das aulas varia conforme a faixa etária. A primeira turma abrange alunos de 7 a 12 anos, enquanto a segunda é composta por adolescentes de 13 a 17 anos. As aulas para as crianças são mais lúdicas, focando na expressão corporal e facial, com menos leituras, já que muitas delas ainda estão em processo de alfabetização. Jogos e brincadeiras também são utilizados como recursos didáticos. Para os adolescentes, há mais leitura de textos, além de um foco maior nas expressões faciais e na projeção da voz. O Centro de Convivência da Juventude atende crianças, adolescentes e adultos em Roraima, com o objetivo de desenvolver a população e assim melhorar a vida dessas pessoas. O projeto é dividido entre polos Buritis, MT Arena, Hélio Campos e Pedra Pintada, em Boa Vista, e oferece atividades como balé, breakdance, capoeira, coral, futebol, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, karaté, k-pop, teatro, teclado, treinamento funcional, violão e zumba. As unidades atendem várias faixas etárias. O treinamento funcional e a zumba são destinados a pessoas com mais de 18 anos. No balé, por exemplo, podem ser matriculados aqueles com idade de 5 a 17 anos. As demais modalidades são oferecidas para alunos de 6 a 17 anos. Interessados em se matricular podem entrar na lista de espera. Para isso, basta ligar para o número 95991124247. Mais informações estão disponíveis no e-mail da Assembleia Legislativa de Roraima. É o poder legislativo garantindo mais acesso à cultura. Valéria Silva para o Hora da Verdade Roraima.